A Camila Rodrigues chega agora, trazendo uma informação, uma loja foi interditada por suspeita de vender roupas falsificadas na região da 44. De novo, né Camila? Pois é, Aloares, na verdade essa foi encontrada, essa loja, né, que onde foram encontrados todo esse material aí, fica no setor Nova Leste, Nova Vila, na verdade, aqui em Goiânia, ali perto da região da 44. Viu, Aloares? Mais de 5 mil peças, peças masculinas, foram apreendidas pelo Procon Goiás, numa operação em parceria com a DECOM, a Delegacia do Consumidor, peças que tinham ali na etiqueta marcas famosas, mas que não tinha nada, nenhum tipo de contrato com essas marcas, né? Antônio Teixeira, que é gerente de fiscalização aqui do Procon Goiás, vai explicar um pouquinho mais pra gente. Inclusive foram as próprias marcas que entraram em contato pra fazer essa denúncia. Boa tarde pro senhor. Sim, boa tarde Aloares, boa tarde a todos. Bom, essa denúncia chegou através de um escritório que representa as grandes e principais marcas dessas grifes famosas, né? Chegou direto para a Delegacia do Consumidor, doutor Frederico entrou em contato comigo e nos chamou pra participar dessa ação, que pra nós foi uma surpresa. Uma empresa grande, quase 6 mil peças de roupas que aparentemente parecem ser falsificadas. Todo esse produto foi apreendido, está sob o poder da Delegacia do Consumidor e o que o Procon fez foi autuar essa empresa e interditar. Essa empresa está interditada pelo Procon Goiás. Fica por quanto tempo interditada? Esse dono, esse proprietário, ele tem que regularizar tudo pra voltar a funcionar? Como é que fica? Sim, o empresário, a empresa terá 20 dias pra apresentar defesa, essa documentação, né? Essa defesa quando chegar pra nós será analisada e nós voltaremos a essa empresa pra saber se está tudo ok, se está apto a abrir. Se estiver ok, ele poderá abrir novamente, mas esse produto foi apreendido e pelo que se entende parece que não volta mais pra essa empresa, porque no momento da fiscalização, de acordo com as conversas, com o próprio delegado, os agentes, enfim, parece ser realmente um produto falsificado. Então, se realmente caracterizar, esse produto não volta pra empresa, ele vai ter que abrir pra comercializar com produtos que não sejam falsificados. Há alguma consequência para o dono, o gerente dessa loja? Sim, com certeza. Bom, do ponto de vista administrativo, ele foi autuado pelo PROCON Goiás, multa pode ser de R$ 754,00 até R$ 11,00,00, levando em consideração o porte da empresa, se ela é reincidente ou não. Do ponto de vista criminal, aí é com a delegacia do consumidor e, com certeza, eles continuarão a fazer o trabalho e, com certeza, a empresa e o empresário poderá, sim, ser responsabilizada. O PROCON faz rotineiramente esse tipo também de operações pra identificar outras lojas, né? A gente anda nas lojas, não só na região da 44, mas em outras regiões aqui de Goiânia, que é um grande polo de confecção também. E a gente identifica algumas lojas que revendem, né? Vendem essas roupas com ali a etiqueta de marcas famosas. O PROCON tá atento a isso também, com relação a outras lojas? Com certeza. Não só em relação a outras lojas de roubo, mas de outros produtos também. Quer ver um exemplo? Nessa segunda-feira agora, nós fizemos também, entre duas ações, nós fizemos uma com o Inmetro. Nós apreendemos em uma empresa mais de 1.200 cadeiras plásticas, porque elas não tinham registro, não tinham a informação que deveria ter nas peças, como, por exemplo, qual era o material CNPJ, o nome da empresa, quantos quilos suportaria aquelas cadeiras. Fizemos uma outra ação também na rodoviária agora, na segunda-feira, com várias forças. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, a AGR, a NTT. Fizemos uma outra ação, nessa terça-feira também, em Anápolis, com a suspeita de uma empresa, que chegou pra nós a informação que comercializaria uma marca famosa de peças de moto falsificadas. Nós chegamos lá, não encontramos nenhuma irregularidade. Mas esse é um trabalho que o PROCON faz diariamente. Pra nossa surpresa, nessa tinha quase 6 mil peças. Muito obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pelo trabalho, Loares. Essa loja, inclusive, né, que colocava ali, que revendia multimarcas, vendia todos esses produtos por um preço bem abaixo do que é comercializado em loja de shopping, por exemplo, que tem autorização pra comercializar esse tipo de marca, e além de também propagar isso nas redes sociais. Então é muito importante que o consumidor se atente com relação também a preço desses produtos, que às vezes é muito, tem muita diferença com realmente as outras lojas que revendem nessas marcas famosas. Eu volto com você. Pois é, Camila, e nós temos, né, antigamente era só Jaraguá, agora, infelizmente, Goiás continua, o Estado inteiro continua aí ou produzindo ou revendendo material falsificado, adulterado aí de marcas famosas, as chamadas multimarcas. Multimarcas deveriam ser o quê? Vários tipos de marcas originais, mas aqui em Goiás tem um outro significado. Quando fala multimarcas, normalmente se associa a marcas aí falsificadas ou adulteradas. Muito obrigado, Camila Rodrigues, trazendo a informação.